Diretamente aqui do Sirius Club, tem ao meu lado o Gui Guilherme, meu irmão. Antes de mais nada, parabéns pelo clube. Um clube lindo e maravilhoso. Você que é um cara competitivo no seu ramo de atividade. Veio pra ficar e veio pra arrebentar. Então, a gente veio no mercado com um aspecto diferente, com uma ideologia diferente de clube. E o objetivo da gente é agradar todos os nossos convidados, todo esse público do pôquer. E a gente tá muito feliz com essa inauguração. Guilherme, eu só tenho uma coisa a dizer. Meus parabéns pelo clube. O clube tá lindo, a recepção tá maravilhosa. Eu tenho certeza absoluta que esse clube definitivamente foi um clube que veio pra ficar. Parabéns, Guilherme. Vamos que vamos. Parabéns.